Existe um conceito no mundo dos negócios, principalmente a uma fábrica, uma indústria que vai fazer um produto. A qualidade. Não muitos anos atrás inventaram alguns fatores de qualidades que avaliavam o produto, ISO e outras mais instituições que avaliavam se o produto tem uma boa qualidade ou não. A qualidade é o que determina. Às vezes uma fábrica, uma indústria, uma empresa se dedica muito para um produto, várias pessoas envolvidas, várias ideias, todos com boas intenções, todos querem de alguma forma fabricar algo especial, aquilo que vai vender, que vai capitalizar a empresa. Mas se a qualidade do produto não é boa, se quando aquele produto chega na mão do consumidor, ele quebra facilmente, ou ele não atende a expectativa, não funciona direito, pode até ser que vai vender no início. Mas, daqui a pouquinho o produto começa a encalhar. Um produto de boa qualidade é um produto que vende. E é um produto que não só vende no momento, mas vende a médio, longo prazo. Isso é o mais importante. As grandes empresas que trabalharam no ponto qualidade se mantiveram firme. Mas, eu não vim aqui para falar de negócios e nem sou a pessoa correta para falar sobre isso. Eu vim falar de outro tipo de qualidade. Na qualidade das nossas ações, das nossas atitudes. Eu vou trazer para vocês, de Vrei Hazal, palavras dos nossos hachamim, sobre esse ponto importante. A Gemaraim Kiddushin traz, no Daf, Lamedalef Amudalef. Ela traz um caso interessante. Olha o que ela fala. Existe aquele que alimenta o seu pai com um grande frango e não é recompensado por isso. Existe outro que faz seu pai trabalhar com um moinho, que é algo muito, muito difícil no moinho, ficar lá suando e recebe a recompensa no olamabá. Como assim? Um deu de presente para o pai, um frango, já deu comida pronta, tudo ótimo. O outro botou o pai para trabalhar no moinho ainda por cima. Como assim vai receber o olamabá? Aqui Hazal vem dizer o seguinte para a gente. Não é o produto, é a forma, a maneira como que você vai ajudar, a maneira como que você vai doar. O que determina a recompensa não é o que você deu, não é o produto que você deu, e sim a forma que você usou. O jeito, se foi de bom grado, se foi com todo o seu esforço, foi a qualidade daquela atitude, a qualidade daquela ação. Então, aquele homem, talvez ele deu o frango para o pai dele, mas deu assim, olha, está aqui, você quer comida? Você quer? Está aqui. Enquanto que o outro, mesmo que fez o pai trabalhar, mesmo que deu um esforço enorme, mas fez o que ele podia, fez com bom grado, fez com atitude, fez da maneira correta, da maneira certa, isso no final é o que foi recompensado e que deu o olamabá para ele. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Às vezes, você chega em casa, você, talvez a sua esposa preparou um jantar, e talvez o jantar não foi aquela coisa tão assim elaborada, talvez o arroz e feijão de todo dia, mas se foi um arroz e feijão feito com carinho, é o melhor arroz e feijão do mundo. O que vale é a qualidade, a maneira como se faz, e não o produto em si. Eu vou dizer outra coisa impactante, na verdade, são palavras dos nossos hachamim, está escrito o seguinte, o Maharal de Praga traz, Rav Yudaloi Ben Betzalel, nasceu em 1520, a caridade só é recompensada de acordo com sua qualidade, de acordo com a medida da bondade, ao entregar a caridade de forma agradável, assim ela vai ser recompensada. Palavras do Maharal. E isso ele aprende também de Avodir Abinatán. Olha o que o Avodir Abinatán diz. E receberás a toda pessoa com o semblante iluminado, de forma simpática. Quer dizer que se uma pessoa presenteia ao seu companheiro com os melhores presentes do mundo, palavras da Mishná de Avodir Abinatán, mas com o semblante amargurado, de mau grado, de má vontade, é como se não tivesse dado nada. Já aquele que dá ao companheiro com o semblante iluminado, de forma simpática, mesmo que tenha dado pouco, é como se tivesse dado os melhores presentes do mundo. Isso aqui é um ponto muito importante que todos nós precisamos trabalhar, na qualidade das nossas ações. Baruch Hashem, nós fazemos muitas mitzvot, a gente faz o melhor que a gente pode, nas nossas atitudes, mas podemos trabalhar na qualidade, na forma que a gente faz, melhorar na maneira que a gente faz. Pós-Shoá, a Mishraela precisou se reconstruir. O povo judeu, foi destruído praticamente na Shoá. Colelim, Yishivot, totalmente destruídos. Yam Israel, Baruch Hashem, conseguiu retornar. Conseguiu reconstruir. Milhares de Baruch Hashem, milhares de Yishivá, milhares de Colelim, o mundo da Torá se reconstruiu, escolas, tudo se reconstruiu. E agora a gente precisa trabalhar na qualidade, melhorar as nossas atitudes. Imagine uma situação, Areuveno chega lá, no mundo celestial, depois de 120 anos, está lá sentado na sala de espera, esperando o julgamento final. E ele chega todo sorridente. E ele senta assim no sofá, ele vê outro rapaz lá, meio triste, meio, muito mal. Ele falou, tudo bem e tal. Qual o seu nome? Areuveno. Ah, Areuveno, eu também sou Areuveno. Que coincidência, né? A gente está aqui no mesmo momento. Mas por que você está triste? Ele falou, por que você está alegre? Eu falei, alegre porque eu sei que coisas boas me esperam. Eu fui abençoado com uma vida muito boa lá embaixo. Deus me deu uma oportunidade enorme de ser um benfeitor. Eu doava muito dinheiro para as pessoas e eu tenho garantias aqui. Graças a Deus, eu estou de boa. Estou bem. Areuveno meio cabisbaixo. É, não tive a mesma sorte que a sua. Eu realmente não tive muitas condições. Não sei se eu fiz muitas coisas boas lá na Terra. Está difícil para mim. Estou com medo. E aí Areuveno, não, fica tranquilo. A gente sempre dá um jeito aqui. Vai dar tudo certo. Tal. Feliz da vida. Todo garantido. Chegou a vez dele. Todo chegou sorridente. Se apresentou no tribunal. Os advogados começaram a falar, olha, eu acho que esse caso aqui do Areuveno não tem muito o que falar porque nós estamos vendo aqui que não tem nada. O Areuveno falou, como assim, não tem nada? A vida toda eu ajudei as pessoas. Como não tem nada? Não tem nada nos seus arquivos. Está em branco. Nenhuma atitude. Como assim? Eu a vida toda ajudei. Avó de Rabinatán. Palavras fortes. Uma pessoa que ajuda o próximo de mau grado, de má vontade, é como se não tivesse dado nada. Essa é uma mensagem muito forte, mas verdadeira, que todos nós precisamos ouvir e melhorar, trabalhar, cada um fazendo o seu resbonanefes, fazendo as suas contas naquilo que a gente pode evoluir como ser humano no século XXI, melhorar as nossas midot, melhorar os nossos relacionamentos, talvez aumentar o sorriso no rosto, medir se o sorriso está bem esticado, melhorar o Shalom Bait, o Hinur Yeladim, a união na Kerilá, para que as pessoas possam estar mais felizes, mais unidas. Tudo dá para melhorar. Basta a gente trabalhar, começar de pouquinho em pouquinho, por você mesmo. Cada um de nós, vamos fazer o nosso resbonanefes, nos apresentarmos, Bezrat Hashem, para que possam, em Rosh Hashanah, todos nós tenhamos um bom decreto, com alegria, um bom decreto, com Parnassá Tová, com Briut, e que a gente possa, Bezrat Hashem, de uma vez por todas, terminar com essa maguefá, e possamos estar alegres em Yerushalayim. Amém. 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 Obrigado.